e fala galera tudo bem com vocês um vídeo rápido aqui para o canal para vocês que estão tendo dificuldade aí com o acabamento vou dar uma dica rápida aqui no canal é normalmente eu faço o acabamento tá bom com espelhamento de pintura usando todo o processo e depois vem com os produtos da linha 3m tá bom não tô aqui para fazer propaganda para 3m até porque eu não recebo nada para isso mas o que eu quero passar para vocês é que é o seguinte vocês também pode fazer um acabamento como esse aqui ó da seguinte forma que eu vou passar para vocês aqui agora tá bom é você não fazer todo o processo ali do acabamento com o verniz está de preferência um verniz alto sólido ali um verniz de qualidade e isso vai fazer toda a diferença depois no dia seguinte 24 horas tá bom vocês podem vir com a lixa 1200 e lixar até deixar totalmente fosco em alguns pontos vocês vão identificar aqueles furinhos brilhando não não é para deixar para deixar totalmente fosco lisinho deixar o capacete todo nivelado tá bom com a mil e duzentos aí depois você vem com uma mão empoeirando tá bom depois de claro de limpo seco desengraxado pegando um paninho pega pó deixar totalmente limpa aí você vem com é uma mão de mão empoeirando em todo o capacete espera cinco minutos depois vem com a segunda lá que anda puxando brilho tá bom é só tem que tomar cuidado para não deixar escorrer mas só esse processo em si vai te dar uma grande possibilidade você conseguir um acabamento como este aqui tá bom aí o restante é prática mesmo não tem como eu mostrar pra vocês aqui agora porque já está pronto mas talvez eu volte outro vídeo aí e mostra pra vocês tá bom mas é isso aí se a dica foi útil pra vocês deixam lá que se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu